Reunimos 25 pretendentes para conquistar o coraçãozinho da manteiga. Esses sortudos mostrarão o que tem de melhor nas dinâmicas que preparamos. Mas no final, apenas um terá a chance de conseguir algo a mais com ela. E aí, será que a nossa manteiga vai realmente se apaixonar nesse vídeo? Eu não tô preparada porque eu tenho certeza que só deve ter aqui, ó. Um negócio é o seguinte, a gente vai te vendar e tu vai ver o que vai acontecer. Vendo com o vetor. Já vem a nossa manteiga, sai? E eu... Ah, se eles estão indo. Vem, vem, vem. Vem, calma, não, bota a nossa pessoa. Calma. Tem um brunão aqui, velho. Tem um derpzinho aqui. O que eu falar leve na brincadeira, tá, gente? Mas tá preocupado, tá preocupado? Tá preocupado de ofender os corações. Não tá preocupado ou não, velho? Tem que ofender mesmo. Eu só lamento, mas em 3, 2, 1, vejam essas belezuras. Oi, gente. Tudo bom, galera? Nossa, esse aqui já ganhou os pontos já. Olha ali, olha, parece. Tem um derp paragoniano, mano. O que é isso, cara? O que é o time tá valendo aqui? Você não sabe. A criança tá valendo aqui. Rapaziada, já vamos começar aqui bem hard com o circo pegando fogo. Manteiga, você vai fazer algumas perguntas. Essas perguntas você vai fazer tu eliminar, galera. Tá, pra primeira pergunta, então, vai ser... Tem alguém de melhor aqui? Ah, não. Todo dia, hein? Já vai ter que ir, cara. Ah, tem que ter um mané pra mim. Aê, 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 aê. Não vai ter maluco, cara. Chuchu, chuchu. Fica, chuchu, fica, cabalão. Ó, a segunda pergunta eu não sei, Tonico. Sei lá, me ajuda aí, cara. Mano, bota quem não joga Fortnite, pô. Tá, quem não joga. Vem quem não joga Fortnite. Que decepção. Ah, a gente tá indo embora, mano. Meu favorito. Deixa eu ver. Amei. Manda teu número, mano. Que gravina pra ti? É a próxima pergunta. Manda, eu não sei que pergunta fazer. Para uma pessoa pra tirar. Vai, já tá vendo. Ah, pra tirar, escolher uma pra beijar, mano. Aquele ali, vai, mano. Eu tô me olhando com o cara esquisito quando chegou. Vou deixar meu coração pô. Cozada, então vamos pra próxima dinâmica. Nessa etapa, os passos de pães vão ter que provar que são bons de papo, né? Eles vão ter que jogar uma cantada pra manteiga e ela vai ter que aprovar se sim ou não. E a gente vai ajudar no julgamento. Quase, vem, 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 candidato, lô. Ai, Calica. Olha pra cima. O derp falso? Tá, vamos lá. Pode falar teu nome, que gosto que você tem. Tá vendo o meu Wellington, eu tenho 25 anos. Você tem alguma habilidade? Sou frutu musical, escrevo rap também. Legal. Pode cantar, irmão? Estou cantando qualquer coisa. Tu vai ficar molhado, irmão. Calma aí. Conquista o coração. Pra ver se a reza chama velória, vitória, vandória pra publicidade, pode atacar, fogo, mata, mata. Tá lançando um rap de anime, irmão? Não, esse é... É o taco? Olha, eu não me considero taco, mas eu assisto. Tá, mano, tá, vamos passar. Tá bom, passou. Ele é bonitinho, ele é anime. Ah, passou. Próximo esquisito. Opa, como é que você está? Tudo bom? Tudo bom. E aí, me diz qual que é o seu nome, o que os anos você tem. Sou Eric, sou editor de vídeos da Hero Base. Minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas nem minha cabeça. Eu sou o melhor. Olha o tio, cara, tem um sorriso legal, eu gostei. Vai, 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 vai. Ai, manteiga. Eu queria muito ser. Vamos dar uma chance, aí você estava zoando. Deixa eu fazer, pelo menos, para dar minha cabeça. Manteiga, eu queria muito ser essa tinta azul do teu cabelo, para não sair da tua cabeça. Foi boa. Foi bom, minha, né? Vai, mora. Eu nem queria mesmo, essa mulher é mó feia. Próximo. Ah, não. Ah, não. Que coisa maravilhosa, cara. E aí, gostou? E aí, mano? E aí, como é que você está? Tudo bom? É melhor agora, te vendo. Mas me diz aí, Pikachu, qual que é o seu nome? O nome é Fernando. Fernando, qual é o nome você tem? 32. 32? Não, 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 nem parece. Dá para dizer o nome. Você tem alguma cantada, alguma coisa assim? Tem uma pergunta para te fazer. Seu pai é artista? Não. Você é mó obra de arte. Eu achei fofo, achei meio, cara. Eu estava esperando menos. Ué, esse daí foi golpe baixo? Acho que eu me apaixonei também, cara. Não quer, eu não? Se tu não conseguir, é... Olha, podemos conversar depois. Eu fiz o meu cabelo de azul, se for fetiche. O que é isso, meu filho? Não tem problema. Calma, basta, já está bem. Calma, não. Passa, passa, bora. Você só sai daqui comprometido, amigo. Ou vai ser comigo ou com ela. Fala aí, como é que você está? Tudo bom? Eu sou de boa. Fala aí, qual que é o seu nome? Eu sou Júlia, eu tenho 19 anos. Mas aí, me diz uma coisa, você tem alguma habilidade? Não, eu tenho meus hobbies, que eu gosto de fazer mais, que é a letskate. Eu tenho ódio de você, eu não gosto. Você rouba todas as meninas que eu quero, irmão. Eu faço nada também, eu sou tiktok, então... Então é um lixo, né? Calma, não sei, tem uma cantada? Tu acredita em humor à primeira vista? Sim. Ah, achei que ia precisar te ver mais vezes. Tá bom. Fala, fala assim, skatista. Vamos passar, cara? Eu acho que eu não sei. Tá bom, vai. Passou, então. Vamos. Eu não gostei, porém. Vamos para o próximo, rapaziada. Ele é a cara do Rezende Evil, cara. Nossa, ele é igual ao Rezende, cara. Parou, já era, passou, só para o seu Rezende. Não preciso nem fazer a cantada, não. Calma, calma, calma. Mostra a barriga aí. É sério? É. Ele gosta. Demais. Nossa, passa. Passa, que delícia. Passa, passa. É para o próximo. Não, eu gostei de você, você é simpático. É, legal, legal. Me identifiquei. Cantada, vai, faz teu nome. Qual que é cantada? Manteiga. Tem achados e perdidos aqui? Não, por quê? E quando eu te vi, eu perdi tudo. Meigo, menino. Top, top. O que é que passa, passou? Fala aí, qual que é teu nome passando você tem? Meu nome é Pão, prazer. Pão? Seu nome é Pão? Pão, é o melhor amigo da manteiga, pô. Nossa, mas foi mal, hein? Pô, você conhece o Chororó? Sim, foi? Você sabe o que eu faço. E dizer que não te quero. Rende um pouco mais. Não. Fresquinho, fresquinho. Vamos pro próximo, rapaziada. Toda a entrada era equilíbrio. E aí, como é que você tá? Tudo bom? Tudo certo. Qual é o seu nome? Chão. Vai ser a Melanie Lee? Conheço. Eu acredito que ela vai estar vendo isso aqui agora da casa dela. Então, passa essa cantada pra ela. Se eu fosse no museu e você estivesse lá, eu não olharia pra nenhuma das outras obras, porque eu estaria perdendo a obra de arte que você é. Eu tava esperando por isso, eu pensei que ele ia mandar mal. Eu passo. Pode passar. Pode entrar o próximo. Qual que é teu nome? Qual é quanto você tem? Meu nome é Kalyan, eu tenho 23 anos e tenho uma construtora. Ele tem uma construtora, seu rio, bufão. Nossa. Se for igual do Flexpower, eu já te passo, mano. Sabe assim, ó. Hello, hello. Hello, hello. Aê, Flexpower. Próximo. Mano, tu parece um MC da Zarábia, mano. Pelo menos o MC é famoso. Mas eu não quero saber se tu tem algum talento. É, não. Na verdade, porque assim, antes de vir pra cá, eu nem sabia quem tu era, né? Mas eu olhei uma foto no teu stories e eu achei teu sorriso lindo, tá ligado? Eu queria mesmo era eu poder te fazer sorrir todos os dias. Mano, eu não gostei muito da minha mãe. Não, eu achei uma... Tomi. Fica, bigachou! Como é que o cara chega aqui e fala que não conhece a maniqueira, mano? Próximo! Ah, pô, tu é bonito, mano. Ô, qual que é teu nome? O resto dele. Você tem alguma coisa, uma cantada, alguma coisa pra fazer? Eu não vim preparada. É brincadeira, hein? Deu de perfil rapidinho aí, né? Mas parece que tem uma lápia, hein? Nossa, tem uma lápia, mas é. Ah, pô, tu é bonito, mano. Nada que a Rinau Costa e não resolva. É, mano, não tá bem tranquilo. Não, ele é bom, ele é bom. A gente tem algum talento? Bom, eu toco bateria, sou desenhista, jogo freestyle. Faz tudo, né? Eu não sei gravar aí, nem direito. Aprovado então, foi o povo. Aeeeee! Qual é o teu nome? Pedro. Ele me lembra um agora. Superados na maturidade. Tá, vai, então. Você não é garotante de panela, mas é a coisa mais linda e mais bela que eu já vi. Dá pro gasto, mas não. Não, não, não. Nossa, você já vomitou, mas... Eu tô vendo barulho... Amexe! Nect! Nossa senhora, você não entra nem no enquadramento. Aprovada! Qual é o teu nome? Lara! Nossa, foi otitude, né? Lara! Ei, manteiga, tudo bom nessa noite? Tudo. deixa eu dizer uma coisa quem está cuidando do céu se você está aqui não pode ficar assim a mão nessa dinâmica aqui eu vou casar a manteiga e o marido dela e os participantes vão ter que convencer a manteiga a largar o marido dela ficar com ela agora vou unir esse casal tão maravilhoso que se alguém tiver algo contra vale agora o cálice para sempre parou casamento acabou isso aí eu sou miguel prazer vim aqui te resgatar não é que ele fala que ele é ó e já motivo para trocar meu nome é mais bonita nome de anjo miguel não vai falar nada não essa foi bolsa assim eu queria dar motivo tchau marido pera 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 por que você acha isso eu vi ele com outra que outra outra prima mas eu sou melhor não consigo nem pensar direito eu só quero você é isso não tá bom tá bom tá bom cara mandou bem eu gostei eu não tenho nada contra ele mas eu sei que você é a mulher da minha vida e eu vou conseguir superar todas as suas expectativas eu gostei eu gostei eu gostei eu gostei eu gostei para esse casamento para esse casamento uma vez não acredito você não pode casar com esse cara porque eu sou pequeno grande amor de sua vida é uma coisa que ele jamais vai poder o que choque do trovão pode parar esse casamento aí eu quero muito porque ninguém vai ser fofinho que nem eu e já assisti no maroto contigo mas tem que ter mais pontos eu também sei se eu vou conseguir te proteger mais do que ele porque eu sou maior assim eu não vou conseguir falar não cara se eu falar não eu vou ficar triste não não tem como eu vou passar agora eu sei o seu segredo então começa a manteiga ele não sabe fazer churrasco fuja comigo agora eu não sou muito boa porque eu vim do rio grande do sul mas é isso a gente não vai passar então é para esse casamento pode casamento tu não pode casar com ele eu não queria ter que te falar isso mas foi ele que do outro cachorro culpa cara eu precisava falar para eu sou cara certo para ti eu recuperei o teu cachorro por favor se casa com ela eu tô aqui na frente da minha mãe não perdeu completamente na casa na casa da tua avó irmão tava na casa minha avó na casa da minha avó na casa da minha avó na casa da minha avó na casa não case com ele eu não tenho nada a ver com você que você tem o cabelo colorido se você vim comigo eu produzo o seu cabelo é bolsa que daí deixaria a nossa produção sem ninguém né mano tá fazer lá vai ou não não vou ter que deixar a gente vai continuar com o marido amor manteiga você não pode se casar com ele eu tô aqui na frente da minha namorada para entregar a aliança dela para você não é traição eu tô aqui me declarando para você na frente não é traição a dinâmica vai ser um tanto interessante vai ter uma que boca rosto cabelo onde cair a manteiga vai ter que tocar no corpo do e ela vai ter que dar uma nota para ver se vai gostar ou não vai gostar daquela na sentina tá ligado ela tá vendada vai girar isso aí de verdade vai então chega eu acho que isso deu bem não eu tô com medo eu tô feliz bom pretendente né eu faço com gosto é uma barba isso aqui né que isso mano tá o cabelo é legal é bacio aqui tu tá achando like ou dislike vai aqui vai aqui vai que desenhar de lá foi bem um pontinho que conclui de vez assim dá uma olhada legal legal mas eu vou dar um like a mão dele é meio de velho é muito grande grande demais é muito grande é muito maneiro se caísse nisso aqui tá bom o que é que foi essa mão gente aqui eu acho que eu reconheço essa face é aquele que é fofinho não é para saber que é só para tu dar nota o cabelo é bem macio macio mas tá em falta eu conheço uma entrada quando eu vejo uma eu tenho exatamente o cabelo do caldo do mundo se é calva de zói que chega de calva na minha vida vai girar eu tô com medo agora 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 fala laranja manteiga matrão caiu a boa caiu a boa Tem que tirar tudo, eu ouvi isso, cara. Fica de blusa, nem tira. Cuidado nessa mão, filha. Olha, mantinha. Relaxa, relaxa. Meu Deus do céu. Eu vi um pedaço ali, velho. Eu queria... Eu queria ser na série. O moleque é o Cristiano Ronaldo. Eu gosto de outra fruta, eu sei. Eu vou morrer de vergonha. Nossa, filha do céu. Ai, caramba, meu Deus do céu. Eu tô fazendo da minha vida, caramba. Tá, tá, bem legal, gente. Entendeu? Bem legal, bem legal. Tá, pode ser. Ah, pode ser. Não é fruta nem nada. Bem de desentendida. Pode ser, ah. É ele que eu quero, é ele que eu quero, é ele que eu quero. Não parou ainda. Caraca! Foi quase o que nós queria, mas tá bom, mas tem que se safar um pouco, né? Como que faremos isso? Ah, velho, o que que nós faremos, o quê, mano? Eu tô com medo de que vai vir e voltar a me proteger. Me dá dois dedos assim, me dá dois assim, dois, esses dois aqui, assim, ó. Por quê? Vai logo, mano. Vem logo, vem logo. Ai, meu dedo. Ó, faz uma pinça assim. Espera aí. Ah, que isso? Nossa, bota uma música bem seduzente agora. Alô, demais! É o Pikachu. Ela me conhece, gente! Ela me conhece! Não temos a história, viu? É o Pikachu, né, cara? Tem que dar um likezinho, mano. Na hora da manteiga agora, tirar a venda. Calma, a gente sabe que você tá muito ansiosa, mas calma. Você tá preparada? Não, não, eu tô mais vergonha. Tem três candidatos aí, um, dois, três... Os melhores dos melhores. Aêêê! Que felicidade! Vai escolher o melhor no desenrolo. Beijo, tudo bem? Opa. Boa noite. Oi. Presente. Olá. Oi, tudo bom? Tudo bem pra você? Tudo. Aqui pra você. Obrigada, viu? Vamos ver o que a gente vai comer, então. O que que tu curte? Mano, só tem macarrão aqui, né? A gente veio no macarrones, né? Meu marido virou agora o garçom, velho. Eu vou querer uma água. E pode qualquer macarrão. Uma água também. Já trago pra vocês, fechou? Obrigada, viu? Obrigado. Mas, viu, o que que tu faz na vida? Eu tenho uma loja de decoração, na real. Trabalho com quadro, papel de parede. Sério? Até podia te levar uma hora pra gente conhecer lá, a loja. Mas aí, o que você gosta de fazer? Bom, eu sou personal, jogo bola, sou modelo, trabalho na logística, sou desenhista. Nossa, tu faz muita coisa. Tá chato essa música. Não, esse cara aí tá trabalhando? E aí, pessoal, macarrãozinho, bom proveito, muito obrigado, de nada. Não tô com medo de comer isso aqui, né? Por que medo de comer? Sei lá, né, mano? Vai que, né? Bom apetite pra gente. Tá vergonha? Eu tô. Você não tá, não? Tô até arrepiada. Tá frio aqui também. Não, é de frio. Curte o love song, assim, tipo a Ed Sheeran? Uhum. Toca aquela photograph do Ed Sheeran. Vou fazer uma paninha pra ela. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. It is the only thing. Você aceita casar mais eu? Aceita casar comigo? Já, agora? Você acha cedo ou tarde? Não sei, eu não conheço muito sobre ti, né? E precisa conhecer o que importa o amor. Verdade, é um bom ponto. Dá pra nós combinar um dia, pra nós ir... Outro lá em casa, daí nós assistimos o Netflix. Dá pra gente conversar depois, pra gente ver se... Tem essa aliança ali? Que aliança? Não achou? Não. É porque não tá aí, tá aqui na minha mão. Tá essa aqui, mulher, é a esquerda. Ah, é isso mesmo. O importante é casar, né? Funciona, funciona. You won't ever be alone, wait for me to come home. Uma flor pra você. Obrigada. Se tu quiser me conhecer mais do outro dia, talvez sem essas câmeras, eu toparia te levar pra jantar, talvez em algum lugar. Ah, a gente vê, a gente vai conversando. Perfeito, então. Perfeito. É isso, então, muito obrigado por essa noite. Eu que agradeço, imagina, viu? Tchau, tudo de bom, viu? Tchau. Tchau. Serviu. Isso aí, estamos casados já. É isso aí, ó. Bora, pra casa. Hoje já? Vamos, 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 vamos. Não tem, não tem? Não tem conversa não, vamos, vamos, vamos. Tchau pra vocês, apaguem as luzes. Calma, mano. Vamos. Chegou o grande momento, a grande escolha da manteiga é agora, pô. Então agora tu vai escolher o primeiro a ser eliminado, o terceiro lugar. O terceiro lugar, vamos lá. Você acha que não desembolou muito ali, não deu muito certo, então por isso, mas infelizmente, você não deu certo, mano. Tem uma chance, tem uma chance. Obrigada, viu? É isso. Valeu, mano. É a próxima. Mano, os dois aqui mandaram muito. Doidinho aí já veio até com aliança. Peguei outra vez. Cara emocionada, cara emocionada. Começou a cantar, cara, do nada no negócio. Tá, eu já sei quem vai escolher, mas é isso. Eu vou escolher o Miguel. Oh, oh, oh. Quê? Eu sabia que nós ia acabar. Você é meu, mano. Caiu e tu, mano. Eu não sou eu. Pra vocês, caso você arrepender, me liga, tá? Tem meu WhatsApp? Talarico. Peguei, vocês vão tomar atitude, como é que vai ser? Vamos marcar um encontro legal? Então, acho que sim, né? E aí, manteiga? Só depende de ti agora.